Antes da gente começar a jogar, deixa o seu like, se inscreve no canal para você me acompanhar todos os dias aqui no YouTube e também deixa o seu comentário, beleza? Agora, boa jogar, tamo junto, né? Amém! Tchau! 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 aqui é oi mano boa só tinha 5 ae só tinha 5 ae só ae da nossa passando ai passando aos ae mano passando aos ae vamos tirar o seu desfile e aí o e aí o e aí o e aí o o e aí e aí e o 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